Fala galera, meu nome é Arthur e eu falo aqui da Movida Semi Novos e eu trago para vocês hoje uma oferta imperdível HB20 2019 1.6 automático é isso mesmo, é o Comfort Plus completo com multimídia, comandos de sono volante baixa quilometragem, saindo por apenas R$ 68,900 não perca essa oportunidade, vem para a Movida Semi Novos Carlos Luz 645